O Estúdio Perfeito Pô, fudeu, o Perfeito? Aí, caralho, o Perfeito é foda Ele toca pra caralho, né? Isso aqui é só pro vídeo ficar maior, sacana A cara do Cazé, eu tô ouvindo Pô, eu acho pica, mano, eu queria tocar algum instrumento, viadro Não sei tocar pô, mas só punheta Tocava flauta quando era moleque Mas mal pra caralho também, tipo, era muito merda Toquei acordeão também quando era moleque, mas... Era uma merda também, tocava mal Só tocava asa branca, tocava asa branca Sacrificar a monetização do vídeo Mas não tem problema, porque Esse vídeo aqui é patrocinado pelo Prime Gaming Vocês já conhecem a Amazon Prime, né? Se você conhece, tá ligado que a assinatura Prime Te dá diversos benefícios Como entregas grátis na Amazon Acesso a filmes e séries no Prime Video E um sub por mês Pra passar pra qualquer streamer na Twitch Eu, no caso Então dê o seu Prime aí, ó Ih, você tá no... Você tá no ad do Funk, Pig Olha aí você, Pig Você aparece na propaganda do Funk Black Cat Um sub por mês pra passar pra qualquer streamer na Twitch Mas vocês sabiam que o Prime Gaming também tá incluso na... Você sabia? ...assinatura? Com o Prime Gaming, vocês têm acesso a conteúdo exclusivo Em diversos jogos super populares Como GTA Online, Warzone, Apex Legends Aí, aí E vários outros jogos Você sabia disso? Agora me dá o sub aí Além disso, a assinatura também te dá alguns jogos de graça todo mês Eu quero pegar o conteúdo mensal do GTA Online Então, a gente vê aqui nessa página Não, todos os jogos E aqui tá o meu estúdio, vou dar um rolezinho pra mostrar Ah, não parece... Parece foda, né? De sentido de equipamento, né? Mas a questão do em volta, né? É mais ali, né? Tá bom Pica Parece ser pica Isso aqui parece ser... A iluminação, né? Que o Gaveta tanto criticou da minha, né? Parece ser bem pica Vou mostrar pra vocês aí Esse quarto aqui tem um tamanho perfeito pro que eu preciso Não é muito pequeno, não é muito grande É ideal Então você deve estar se perguntando Ué, cadê os computadores? Ué Ih, caralho Os computadores, meu amigo Caralho É verdade Ué, caralho Eu não tinha pergunt... Desculpa Eu sou burro e eu não tinha perguntado isso Caralho, tá vendo? Nem cheguei nesse nível, né? Os computadores estão do outro lado da parede Que isso, camarada Eu sei que isso aqui não tá muito bonito Não, não tá não É muito calo Caralho Vocês conseguem ver que Os cabos estão todos entrando naquele buraco na parede? Pois é Os computadores estão do outro lado da parede E isso é uma coisa que eu tava planejando fazer há muito tempo Só que eu não tinha espaço suficiente pra isso Eu não tinha estrutura Porque eu preciso de algum quarto do outro lado da parede Que tenha algum... Pô, tá maluco, cara Que doideira Um cantinho que eu possa deixar esses computadores Na verdade, eles estão na sala do apartamento É num canto da sala E eu não vou mostrar isso agora Pô, porra, foda-se Eu quero bolar ainda um móvel Pra botar eles dentro Rotear os cabos direitinho Pra não ficar tão feio Agora você me pergunta Pra que deixar os computadores do outro lado da parede? São três motivos principais Primeiramente, barulho Os dois computadores trabalhando junto Principalmente durante uma live ou uma gravação Eles fazem muito barulho O de game, rodando a placa de vídeo Quentinha E o de stream com o processamento todo Então é um barulho todo que eu me livrei Ele é muito calmo fazendo, né? Pô, não é... Será que é tanto barulho assim? Parece que não tem computador ligado aqui Sabe? Tá tudo lá do outro lado da parede Nossa, é um trabalhinho, mano Tá tudo lá do outro lado Tá tudo lá do outro lado Então eu não ouço nada A outra questão é a temperatura Os dois computadores também costumam aquecer muito um quarto Mesmo um quarto desse tamanho Caralho, papo reto Não aquece mais Tá lá do outro lado da parede Não preciso mais me incomodar com isso Pô, fudeu O setup, porra Ele exige... Ele exige algo a mais Não é possível, porra Porra Ele dá um overclock fudido, cara Uma vantagem, claro O espaço Sobrou muito espaço aqui no quarto agora Que eu não tenho que botar esses dois trambolhos aqui Agora, sobre essa bagunça aqui embaixo No começo ela me incomodou um pouquinho Botei uma quantidade de fio aqui na minha frente, cara Que irrita muito, cara Muito, 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 cara Eu tenho muita raiva do meu setup, tá ligado? Meu setup Setup é qualquer merda, né? Mas eu tenho muita raiva, cara Tipo assim, é um lixo, mano É um lixo, é um lixo, é um lixo É um verdadeiro lixo mesmo Eu vivo mexendo coisas pra lá e pra cá Eu não posso simplesmente prender os cabos Com um monte de abraçadeira Depois eu vou ter que cortar as abraçadeiras E bagunçar tudo de novo Eu vivo mexendo as coisas Isso aqui é foda, tá? Essa mesa aqui vocês já conhecem, né? Já mostrei umas duas vezes Caralho, olha isso, cara Se eu não me engano é 1,60 por 70 É uma madeira maciça Em cima desse apoio aqui Que suporta ela inteira Aqui eu tenho uma mesa foda também CD Você não faz nada pra mudar? Sobe e desce a mesa É, não, então O que que acontece, cara? Olha só Eu vivo numa eterna Promessa De que quando eu me mudar Eu vou dar um jeito No que eu tenho aqui, tá ligado? Então, por exemplo Porra, eu tenho coleção de camisas do Vasco Eu tenho 200 camisas aqui, mano Elas estão guardadas Eu queria que elas estivessem em algum lugar, tá ligado? Eu queria que elas estivessem em algum lugar melhor Elas estão aqui guardadas Porque elas estão aqui, tá ligado? Tipo, não tem um lugar melhor Os fios Eu não sei o que eu vou fazer com essa merda, tá ligado? Porque, tipo Porra, eu fico Eu falo assim, cara Quando eu me mudar Eu vou fazer um bagulho foda Tipo, pra esconder Pra ficar legal, tá ligado? Mas é pra preguiça, né, velho? A preguiça é foda, tá ligado? A preguiça é foda, porra É que às vezes eu trabalho de pé Porra nenhuma Nem uso esse recurso aí Agora vamos falar um pouco sobre esses dois alienígenas Flutuando em cima da mesa E isso aqui Cara, porque assim, olha só Tem duas paradas Mas tem duas paradas que diferenciam um streamer padrão Pra um produtor de conteúdo foda Pra um streamer foda Na minha opinião Na minha visão, né? Iluminação e câmera, mano Eu acho isso do caralho Tipo assim Eu... Eu nem digo micro... Eu ia falar microfone também Mas, tipo assim Acho que hoje a gente tem alguns aparelhos Que tem qualidade de áudio muito boa Por um preço acessível, entre aspas Mas, pô, mano Isso aqui, cara Isso aqui é muito foda, tá ligado? Isso aqui é muito foda, mano Tipo assim, por exemplo Tem uma luz aqui Da Elgato Ela tá jogando pra cá Pra isso aqui refletir nele, tá ligado? Olha essa porra, mano Essa é um bagulho, tipo assim O Mac falou uma contraluz, é isso? E isso aqui eu nem sei o que que é, cara Que porra é essa, caralho? Olha essa porra, velho Caralho, que bagulho Tipo nada a ver, tá ligado? Quer dizer Nada a ver o caralho Bagulho foda, mas Sei lá, parece só colmeia Ele chama atenção de quem entra no quarto Isso aqui é um softbox Pessoal da fotografia, audiovisual Sabe o que que é Um olho de mosca É, é basicamente um negocião Pra deixar a luz bem suave A luz bem... Olha isso, cara Cara, essa porra deve ser cara Será que é caro? Deve ser caro, né? Esse aparelho aqui Que é um Amaran 100D E ele é super forte Ela é super forte, na verdade, essa luz E esse cachotão redondo aqui Ele serve pra deixar ela bem suave E eu adquiri essa luz por um motivo Quanto maior a fonte de luz Menos forte ela precisa ser É como se fosse uma janela enorme do teu lado É bem interessante como funciona Ele fala muito calmamente, né? Isso desde sempre, né? É muito bizarro isso, cara O... Sei lá Traz uma calma, né? Quando ele fala, né? A luz é fraca Só que ela é enorme Então ela ilumina muito bem E não incomoda os olhos E pra que que serve esse bagulhinho Igual a gente normal Pela boca, mano Isso aqui a gente encaixa na luz Pra direcionar Tá me chamando de anormal, porra? Eu falo alto, porra Eu falo alto, caralho Ó, daí ela não espalha pro resto do quarto Ela fica só concentrada na minha cara Agora, esse maluco aqui Isso aqui é só um refletor Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Um negocinho que tá segurando aqui Um refletor simples Pra luz da Elgato Aí eu consigo aproveitar muito melhor Essa luz da Elgato Sem ter que virar ela pra minha cara também Ela rebate aqui E me ilumina de forma bem suave Nesse lado também E agora a minha Ilumina de forma bem suave Quase 10 anos Tá aqui Funcionando muito bem Falta dar uma reguladinha nela Mas Tá top ainda Enquanto eu tava lá no Canadá Eu troquei os captadores dela de novo Eu botei uns Vou fingir que eu tô entendendo O que ele tá falando de E o nome deles é Mother's Milk Sim, eu só toco o Red Hot Eu não tô zoando Eu tenho esse pedalzinho De distorção aqui Especialmente pra isso O Boss DS2 Eu não faço ideia nenhuma de música Eu sou muito burro É um pedal muito importante aí Se você quiser timbrar a guitarra E deixar o som parecido Com o do Frustiante Já esse cara aqui Tá meio empoeirado Inclusive Eu vou confessar o seguinte Foi um pouco de extravagância De minha parte Foi um luxo Não tão necessário assim Porque esse bicho É caro Clona Clona? De amplificadores Então tu bota ela Pra ouvir um amplificador específico E ela basicamente Clona o bagulho E fica idêntico E não Eu não tenho nenhum uso Pra esse recurso Mas eu baixo online O amplificador Que eu quiser Que é uma imitação perfeita Você não entenda nada Do que ele tá Falando de música aqui Eu sei que ele tá falando Coisas básicas, tá? Mas eu me reservo Ao direito de ser burro mesmo Vou continuar tocando Só o Red Hot Esse carinha aqui É um É um monitorzinho aí Que eu uso Pra ouvir minha própria guitarra É mais pra estudo mesmo Não é pra fazer Som alto nem nada Agora uma das minhas Coisas preferidas Desse estúdio São esses trilhos Essa ideia Foi sensacional Quem me deu essa ideia Foi o Pitã Olha só como é que funciona Caralho Ele botou um trilhozinho Com a luz Tem dois trilhos Paralelos Fixos no teto Aí tem dois trilhos Móveis Que vão pra lá E pra cá Caralho, olha só Aí, isso é maneiro, tá? E param onde eu quiser Olha lá Aquela torrinha Aquela torrinha que eu tô empurrando lá É do VR Que não tenho usado muito Mas enfim Caralho, mó doideira, tá? Isso aqui é a tela verde Pô, isso é muito É o gato É grande pra caralho Essa tela, hein? Caralho é o gato Vamos mandar pro pai aí Pô, tem que ver Que eu uso aqui pra gravar O meteu essa, mano É feio pra caralho Eu pendurei aí nos trilhos Toda a iluminação Fica pendurada também nos trilhos E eu movo elas Pra onde eu quiser Basicamente fica em qualquer Lugar do quarto E o interruptor do quarto Liga e desliga Esse filtro de linha aqui Que tá dando energia Pra iluminação Caralho, ele tem um Agora que eu percebi Tem uma tomada no teto A motiva meio tosca De reproduzir Aquele material Pra essa luz da eu gato Eu fiz com papelão Ficou meia boca Mas até que funciona bem Direciona a luz Pra onde eu quero Olha isso, cara Fez um wafer de papelão E a acústica do quarto Como é que tá, hein? Você sabe que eu sou um cara Chato pra isso, né? Eu vivo falando de reverb Eu sou o chato do reverb Tudo reverb Reverb, reverb, reverb Então, talvez a acústica Não seja perfeita Mas ela era muito pior Eu vi que ele tem umas Um bagulho aí na parede Esses painéis São basicamente Molduras de madeira Com lã de rocha No meio E esses do canto Especificamente São os que mais fazem Diferença Eles são triangulares Tem esse formato aqui Caralho, é bem lheira, né? Tem lã de rocha aqui O bagulho é cleanzão, né? É bonito, pô É bonito É porque, pô É o que eu sempre falo, tá ligado? Pô, não... Caralho, esses caras São muito... Como é que eu posso dizer, cara? Ah, eu não sei Qual que é a minha palavra, cara Mas, pô, não... Sei lá É porque eu olho aqui Para as minhas paradas Pô, não tem uma canequinha Tá ligado? Não tem uma canequinha Um bagulhinho tipo assim Pô, olha aqui, ó Por exemplo, isso aqui, ó Olha lá Pô, quem não tem isso aqui Ó, quem não tem Uma porra dessa aqui, ó Quem não tem uma porra dessa aqui, ó Para uso exclusivo De um vascaíno muito especial Porra Isso aqui tá aqui, ó Fica aqui Porra, como é que ele não tem uma porra dessa, cara? Porra, como é que ele não tem uma... Sei lá, cara Uma esparadinha tipo... Caralho, irmão Porra Não sei, cara Ele não tem, mano Cara, eu tô olhando aqui Eu tenho um monte de coisa, cara Um monte de trangalhada, tá ligado? Tipo, umas... O nome deles é armadilha de graves Esses aqui especificamente Armadilha de graves Ou bass traps E tem os painéis mais normais também Mas os que realmente vão fazer diferença São os do canto Essa aqui é uma TV de... Forte 55 polegadas, se não me engano Fazendo futebol Que eu comprei especialmente para jogar Sentado nessa poltrona aqui E eu instalei ela com tipo um braço Porra, mano Essa... Aí, caralho Olha isso, cara Fininha Eu posso puxar aqui a TV Mas ela é tão fininha Que eu acho que se eu puxar ela é entorta Enfim, eu consigo afastar ela da parede E até mais ou menos aqui assim Para deixar mais próximo da poltrona E enxergar melhor A porta Eu preciso falar sobre a porta Isso é relevante Essa porta fecha automático Aqui no meio do quarto Imagina o desperdício de espaço Botar uma porta No meio da parede Ah, ficou bonito, mano É porque antigamente Nesse quarto aqui Tinha um armário embutido Aqui onde está a porta Então A porta tinha que começar aqui A gente fechou Ela aqui E abriu ela aqui Isso aqui é uma porta acústica Caralho Olha só Tem esse negocinho que eu acho bem legal Olha só Se liga Ih, olha a sujeira de perto O bagulhinho baixando Enquanto eu fecho a porta Caralho Sela Na parte de baixo Nossa, agora apareceu essa sujeira Esse espelho da Elvira Bolado, tá? Eu podia ter dado uma varrida no quarto Antes de fazer esse vídeo E para finalizar Vamos falar dos móveis também Eu peguei esse tapete aqui Tudo não é sujeira nem nada Não é mancha É que ele tem umas fibras Sabe como é que funciona, né? Tipo, se tu passar o dedo Tu desenha Você é maneirinho, tá? Sabe aquele negócio? Essa poltrona aqui Eu comprei especialmente Para virar o tiozão Poltroninha Pô, bolada Só que Acaba que Não usa nunca Ela machuca minhas costas Se eu ficar 4 horas Direto na poltrona Fazendo uma live E isso é muito normal Na verdade Você não pode ficar 4 horas Numa poltrona Então acaba Pode sim, pô Eu não estou mais usando ela Ué, como é que não pode? Gravações ou lives Eu estou A Gabi está usando ela Ela vem aqui Senta e fica junto comigo aqui E é isso E eu sento nela de vez em quando Quando eu quero relaxar Você não pode comer ou não? Essa bezinha aqui É muito simples Tem algumas coisas em cima aí Só para apoio mesmo Tem alguns cabos aí Para carregar coisas diferentes Os controles e etc Esse amplificador aqui Eu também comprei Em 2012 Junto com a minha taça É um... Moleque, essa placa de 1 milhão antiga É muito mais bonita Que a 1 milhão nova, né? Eu acho, pelo menos Blues Junior 3 Se eu não me engano Eu não uso ele Ele está aqui só para enfeite Eu gosto de guardar ele como recordação Acho que é uma decoração bonita Pô, é muito foda, cara Aparecia... Acaba que o som dele não me agrada tanto assim Aparecia o logo do teu canal Pô, é um bagulho muito maneiro, tá? Então eu... Muito maneiro Eu não uso mais ele E é claro, essa lindíssima placa de 1 milhão de inscritos Que é um colosso O bagulho é gigantesco e pesadíssima Muito foda Amo essa placa Tenho muito carinho Por essa delícia Enfim Pô, é muito mais bonita É o meu estúdio, manos É tipo o estúdio dos meus sonhos Sabe? É exatamente como eu gostaria que tudo fosse Esse celular aqui Ele não tem uma qualidade de filmagem muito boa Sabe? Não é melhor que as minhas câmeras ali, por exemplo Mas é o único que consegue filmar com um ângulo bem aberto Como o que vocês estavam vendo agora E é isso então Valeu por assistir o vídeo Pô, ficou bonito, cara Ficou bonito, ficou bonito É porque é foda, né? Ele mostrou paradas que você pode falar Pô, isso é meio feio Mas tem que entender que isso não aparece, né? Pro vídeo, nem pra ele Quando ele tá no computador, tá ligado? Então, tipo assim Pô, bonito, mano Achei bonito Achei bonito e é o que ele precisa, né? Se tiver alguma dúvida aí Que peça é essa? Pra que que isso serve? Como isso funciona? Só deixar aí nos comentários Obrigado aí, Prime Gaming Pelo patrocínio E eu vou ficando por aqui E aí, Prime Gaming? Quer me patrocinar não? Quer me patrocinar não, Prime Gaming? Fica à vontade, hein? Tô de olho, hein? Fica à vontade, Prime Gaming Porra, toma aí, caralho Toma aí pra caralho